Alô, Alô, Fortaleza A mulherada tá na lancha com o copo na mão Dançando aquele arroche, bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres A mulherada tá na lancha com o copo na mão Dançando aquele arroche, bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres Pega o black, traz o johnny, abre o blue e lê Toma, toma, a mulherada tá bebendo igual o zômy Pega o black, traz o johnny, abre o blue e lê Toma, toma, toma na boquinha Toma, toma, toma e vai tomando na boquinha Toma, 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 toma na boquinha Toma e toma e vai tomando na boquinha E pega o black, traz o johnny, abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual os homens Pega o black, traz o johnny, abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual os homens Toma, toma Muito boa noite, sejam bem-vindos, hein Forte na palma e na mão A mulherada tá na lancha com o capo na mão Dançando aquele arroz, bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres A mulherada tá na lancha com o capo na mão Dançando aquele arroz, bebendo sem noção Eu já capotei, elas ainda tão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres Pega o black, traz o johnny, abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual os homens Pega o black, traz o johnny, abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual os homens Toma, 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 eu disse toma na boquinha Toma, toma, toma E vai tomando na boquinha Toma, toma, e toma, toma na boquinha Toma, e toma E vai tomando na boquinha Pega o black, traz o johnny, abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual o zome Pega o black, deixa o Johnny Abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual o zome Toma, toma, toma Toma na boquinha, toma, toma, toma E vai tomando na boquinha Toma, 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 toma na boquinha Toma, toma, toma E vai tomando na boquinha Pega o black, deixa o Johnny Abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual o zome Pega o black, deixa o Johnny Abre o blue e leve, tome, tome A mulherada tá bebendo igual o zome Muito obrigado!